Sempre faço merda, eu sei, mas por você eu mudei até meus contatinhos, eu larguei Vi você sentando de um jeito que ninguém sentou Foi foda, sua marca de biquíni na bepeca que me fez, sou gostosa Vai batendo a bunda no chão, mozão, mozão Vai batendo a bunda no chão, mozão, mozão Sempre faço merda, eu sei, mas por você eu mudei até meus contatinhos, eu larguei Vi você sentando de um jeito que ninguém sentou Foi foda, sua marca de biquíni na bepeca que me fez, sou gostosa Vai batendo a bunda no chão, mozão Vai batendo a bunda no chão, mozão, mozão Vai batendo a bunda no chão, mozão, mozão